Praxe. Se tiveres o Sinister de... Sim, sim, sim. É pá, assim que estivermos juntos, acho-me isso. Primeiro jogo... Primeiro jogo... Primeiro jogo... Não, mas não... Ah, se vai. Quantos kills tens? 10 ou 11? Oh, doce, não sei. Onde é que vejo os kills, caralho? Tabe, caralho? Tabe? Nem sabia disso. Vê lá tu. Nem sabia dessa merda. Nem sei. Onde é que estão os kills? Não me parece aqui nada, putz. Alá, do Alive? Foda-se, a mim não me parece nada, mano. Carregas tab. Putz, estou no tab, putz. Estou a ver. Caralho, sabe dos kills, mano. Falta-me, pá, falta... Tenho espaço, não te preocupes. Tenho espaço para umas merdinhas ainda. Eu estou full level 3, mala 3, veste 3. Eu sei de 3. Caralho, sabe dos kills. Eu estou aqui para matar, mano. Os kills é para outras pessoas, mano. Foda-se. Ladok, este gajo vem-me falar de kills, mano.